Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e eu queria um headset de realidade virtual com 4K em cada olho e 90 frames por segundo. Hoje, com a participação da Alura Curso Online de Tecnologia, a gente vai entender o que faz imagens no cinema e nos games serem reais ou não. Sabe quando na sua frag mais emocionante de Call of Duty, o seu computador dá aquela engasgada? Isso porque, por algum motivo, as telas que deveriam ser desenhadas pelo seu computador não foram e a cena deu aquela travada. Mas pra gente entender isso, precisamos ver antes como o olho funciona. No Nerdologia sobre Supervisão, explicamos como a luz é captada pelos olhos na retina e processada no córtex visual do cérebro. Por mais que o movimento no mundo real seja contínuo, nós enxergamos através de impulsos nervosos, como se víssemos várias fotos uma depois da outra, vários frames, ao invés de um vídeo contínuo ou uma live do mundo real. Pilotos de avião são capazes de reconhecer uma aeronave mostrada por menos de 50 milissegundos, o que equivale a ver mais do que 200 imagens por segundo. E isso em um profissional treinado, claro, mas mesmo em teste com pessoas normais, pelo menos um quarto das pessoas testadas enxergou mais de 60 imagens ou frames por segundo. Mas reparar no avião a mais de 200 FPS não quer dizer que entendemos tudo nessa velocidade. Pra entendermos movimentos, precisamos processar as imagens no córtex visual. E o ritmo com que o nosso cérebro processa imagens parece ser de 13 ciclos por segundo. É por isso que quando a gente vê um movimento repetido muito rápido, como a roda de um carro girando, ela pode parecer que está girando no sentido contrário, o efeito estroboscópico. Porque os nossos olhos só conseguem captar a roda quando ela quase completa novos giros, dando a impressão de que ela está indo pra trás. E por isso, imagens mostradas a 24 frames por segundo no cinema parecem se mover fluidamente pra nós. Como levamos a maior parte do tempo pra processar as imagens, o que está se mexendo é registrado pelo nosso cérebro como um borrão, como os frames dos filmes de cinema. Por isso, algumas pessoas não se deram bem com o Hobbit em 48 frames por segundo no cinema, ou não gostam de vídeos a 60 frames por segundo ou mais. O nosso cérebro não está acostumado a receber os frames intermediários tão nítidos, e ficamos com a sensação de que o movimento mais fluido é estranho. Já em realidade virtual, o problema é o contrário, nossa visão periférica enxerga melhor o movimento. Então visores de realidade virtual que tomam todo o campo de visão, precisam renderizar imagens a 90 frames por segundo, ou mais pra não dar enjoo. A renderização dá trabalho, porque é o processo de transformar dados que representam objetos de uma cena, 2D ou 3D, em uma imagem, de acordo com um ponto de vista, como se fosse a posição da câmera. Por mais 3D que seja Warcraft, a imagem que você vê na tela do computador não é 3D, ela é uma renderização de modelos 3D e imagens de duas dimensões. Em um jogo, a principal técnica para renderizar essas imagens é conhecida como rasterização. A ideia básica, conhecida como algoritmo do pintor, é pintar objetos ou cenário do mais distante para o mais próximo, com o pintor fazendo um retrato. Essa técnica envolve calcular a posição, cor e iluminação de cada objeto na cena. Deixando de lado, claro, objetos que não estarão na cena, dependendo da direção da câmera. Esse é o processo chamado de clipping. E a gente também pode e deve evitar renderizar objetos que estão atrás, como as costas dos inimigos que estão com a AK-47 apontada pra você. Isso faz parte do culling. Tudo isso envolve uma série de cálculos, não só pra recriar o ponto de vista, como pra evitar que um objeto fique por cima do outro. Essas técnicas foram bastante aperfeiçoadas, principalmente na década de 90, por John Carmack, criador do Doom e do Quake. Ele popularizou a chamada árvore BSP, que sabe rapidamente qual objeto está na frente do outro e aumenta a quantidade de frames desenhados por segundo. Pra cada frame que é exibido na tela, o programa precisa fazer todos esses cálculos vetoriais 30, 60 ou mais vezes por segundo. Pra isso acontecer a tempo, precisamos de uma unidade especializada em processamento gráfico, a GPU. Quando você compra uma GPU que custa quase o mesmo que um Kinder Ovo, você está facilitando todos os cálculos que usam várias matrizes de transformações. Afinal, ninguém quer ver o número de frames por segundo cair. No dilema entre velocidade e fidelidade, algumas engines de jogos 3D às vezes sacrificam perfeição por performance. É por isso que em alguns casos você pode ver objetos que não deviam estar visíveis, gerando aqueles bugs do seu jogo preferido. Já no cinema, onde ainda não interagimos com os objetos, o filme é renderizado previamente, o que permite usar programas como o 3D Studio e o Maya, que usa técnicas bem mais detalhadas como o Ray Tracing, que é basicamente o algoritmo que simula vários pontos de iluminação como o Sol e calcula todos os caminhos que a luz percorre pela cena. Mas ao invés de recriar cada raio de luz, identifica só aqueles que chegam no olho do observador e faz o caminho inverso, passando por todos os pontos de reflexão de cada objeto até encontrar a fonte de luz. Assim a gente renderiza só os raios de luz que importam. As técnicas de renderização avançaram de forma assustadora, tanto que é difícil dizer que o General Tarkin em Star Wars Rogue One era gerado por um computador, assim como vocês ainda não perceberam que eu sou o modelo 3D renderizado pelo pessoal da Alura. Se você gostou desse Nerdologia Tech e quer renderizar os seus pequenos filmes e comerciais, precisa conhecer os cursos de 3D e modelagem na Alura Cursos Online de Tecnologia. São eles que trazem pra gente um episódio focado em tecnologia toda a última quarta do mês, com a ajuda do Paulo Silveira, além do Lucas Ferreira nesse episódio. Pois é, na Alura, além de muitos cursos de programação e até desenvolvimento de jogos, você vai poder criar os seus modelos 3D e renderizar sua nova ideia de personagem do Overwatch, ou mesmo até aprender pintura digital pra criar novas unidades de Age of Empires 2, se você é véio como eu e o Paulo Silveira. E quem é assinante do Nerdologia tem 10% de desconto nos planos da Alura. Visite www.alura.com.br barra supertech e conheça os cursos dessa turma que tá com a gente nas quartas-feiras. São mais de 380 cursos e os alunos acessam a todos, de qualquer lugar, a qualquer hora. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem canais pra mais frames de informação e até a próxima quinta.